Bom, e esse é um vídeo especial com algumas dicas de como conseguir um equipamento bacana pra você que tem um canal no YouTube, principalmente um canal de games e precisar de um equipamento legal, um equipamento de qualidade pra produzir um conteúdo também de qualidade, um conteúdo interessante pro seu público. E pra você que tá começando no YouTube e quer aprender a sair de 0 inscritos e chegar em 10 mil inscritos em 6 meses, se esse número é interessante pra você, clica aí no link que se encontra na descrição. Enfim, vamos lá. As dicas que eu vou passar aqui são bem simples e qualquer um pode aplicar. Lembrando que esse tipo de loja, uma loja informática, ela fecha parceria com um canal que realmente é interessante pra ela, que vai agregar valor. Ou seja, um canal que tem um conteúdo bacana, um conteúdo de qualidade, um canal que de preferência tenha um conteúdo de games, porque o público que tá assistindo aquele vídeo tem interesse em games, então automaticamente pode ter interesse em um equipamento gamer. Por exemplo, um teclado gamer, um mouse gamer. E também é interessante que o canal tenha já um bom número, pelo menos. Não tô dizendo aí que você tem que ter 500 mil inscritos, 1 milhão de inscritos, mas pelo menos aí uns 5 mil inscritos, 10 mil inscritos, aí já é um número interessante pra você poder entrar em contato com esse tipo de loja. Menos que isso, é mais difícil conseguir uma parceria. É possível, é. Caso eles gostem do seu canal, gostem de você, porém é interessante que você já tenha um certo número, tá? Eu deixo isso bem claro, pra você não ficar iludido, achar que você vai conseguir, sei lá, com 100 inscritos, 200 inscritos. No começo é bem complicado, porque você tem que trazer resultado pra loja, você tem que trazer vendas pra loja, pra ser interessante essa parceria pra ela. Até porque ela vai gastar dinheiro com você, vai enviar produto, vai gastar com frete. Enfim, então só uma explicação bem rápida. A dica principal é que você entre em contato com lojas, primeiramente, da sua cidade. Às vezes é mais fácil conseguir uma parceria com lojas da sua cidade, ou uma loja da sua cidade, do que entrar em contato com uma loja que já é grande, que já faz parceria com youtubers maiores. Então, por exemplo, você pode vir aqui no Google, digitar loja informática, e depois o nome da sua cidade. No exemplo aqui, eu coloquei Curitiba, tá? E aí, várias lojas vão aparecer. No caso aqui são lojas que patrocinaram, mas vamos ver aqui as lojas na listagem normal do Google. Então, tem várias lojas de informática aqui de Curitiba, que você pode entrar em contato e tentar uma parceria. Por exemplo, a Pichal é de Curitiba também, apesar de ele ser em uma loja em outro estado. Então, por exemplo, você vai entrar aqui no site da Pichal, e vai ver se tem o produto que você quer. Por exemplo, um teclado gamer, um mouser gamer, ou um combo, né? Aqui vem os dois, um pacote. E aí vai entrar em contato com a loja. O próximo passo é você procurar pela forma de contato. Normalmente fica aqui embaixo, tem um e-mail, ou um formulário de contato, algo assim. No caso aqui, eles têm um atendimento por e-mail, tá? Por exemplo, você pode entrar em contato com outras lojas também, que tem aqui na lista, tem várias lojas. Então, a dica principal seria essa, você entrar em contato com lojas da sua cidade primeiramente. Talvez seja mais fácil. Por quê? Porque são lojas menores, talvez, e porque são lojas da sua cidade. Às vezes você falando que é da mesma cidade, fica melhor pra negociar. Você pode ir lá pessoalmente, trocar uma ideia, conversar. E é mais fácil conseguir uma parceria assim do que só por e-mail, pela internet, tá? Então essa é a primeira dica. Outra dica é você vir no Google, colocar loja informática, vou tirar aqui o Curitiba, e aí diversas lojas vão aparecer. O problema é que vão aparecer também algumas lojas muito grandes, que não fazem parcerias, tá? Aí é complicado. Mas você pode colocar, por exemplo, em vez de loja informática, loja gamer. Deixa eu colocar aqui, ó, loja... Opa, loja gamer. E aí também várias lojas vão aparecer. E o que você pode fazer? Você escolhe algumas que você achou interessante, e entre em contato solicitando uma parceria. Ah, eu tenho interesse em fazer uma parceria com vocês, meu canal é de games, atualmente eu tenho tantos mil inscritos, eu faço tantas mil visualizações por mês, e eu gostaria de fazer isso por vocês, e vocês me enviam, por exemplo, um teclado gamer. É bem simples de entrar em contato. Lógico, tudo bem escrito, português legal, isso faz diferença. Aqui algumas lojas que fazem parceria também, que eu sei, no caso da Pichal, que eu já mostrei pra vocês, a ShipArt, ou ShipArt, que também faz parceria. No caso, eles têm uma página específica falando como é a parceria, não lembro onde está essa página. Deixa eu ver, ó, parceiros, aqui embaixo. Então, eles explicam certinho como funciona a parceria deles. E tem essa loja também, a Terabyte Shop, que também faz parceria, parcerias com youtubers. Ok? Então, essas são as dicas. É correr atrás e tentar uma parceria. Não é simples. Às vezes vai ter que entrar em contato com muitas lojas pra conseguir um contato, pra conseguir uma parceria. Mas é possível, tá? É isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.